É... Vamos dar educação e estudo para a Sgt. Antalya antes que ele seja voltado. Não sei mais. Não sei mais. Não sei mais? Ai, o SESI! Que eu não me em todos esses anos para você, que eu não me em todos os dias, que eu não me em todos os dias, que eu não me em todo o tempo, que eu me em todo o meu povo, sim? Então, me em todos os dias, como eu vou para você... Em Sanktorum número 106, Felicita, Sunt Expleto. Antequam, Hocum consistorium celebraretur, iam perliteras mentem vestram singuli e aperuisti, e declaratis ipso beatus. Atentis, presertim, nostorum tempum adiuntis, tanquam vite Cristina...